Vamos lá então. Ah, torcedor! É amanhã! Chegada a hora do seu apoio, hein? Alô, torcida da Lusa! 220 vai transmitir, 220 vai transmitir! Vamos colocar os bonecos, vamos colocar o bonezinho da Nova Surge aqui. Olha aí, 220! Bonezinho da Nova Surge! Hoje é só pra chamar o torcedor, hein? Toda a torcida lusitana presente no estado do Canindé, hein? Domingão, 10 horas da manhã, pega a tua família, vista a sua camisa, pega a sua bandeira, vai pro estado do Canindé. Vamos invadir o Canindé. Vamos demonstrar que nós somos torcedores da portuguesa e que temos torcida. Entendeu? Torcedor, então todos os caminhos devem estar no Canindé. Todos! Não pode depender só de torcida organizada. Tem que ter a torcida todinha. Tem que ir lá, tem que ir, tem que ir pro estado do Canindé, vibrar, cantar, lutar, chamar. precisamos de vocês, do Sorocaba, senão a portuguesa vai acabar. Certo? Então, vamos lá, porque é uma dificuldade danada que a Lusa vai ter pra enfrentar o time do Atlético de Sorocaba. Por quê? Vou explicar por quê. Deixa eu abaixar até um pouco o hino aqui. Aí, vamos começar, né? Bom dia! Que beleza! Bom dia mesmo! Lusitana Joias marcando sete horas e cinco minutos. É! Sete e cinco! Hoje tá cedinho! Sete e cinco aqui, Lusitana Joias. Ó, 220 vai transmitir o jogão na portuguesa, hein? Tá bom? Tá aqui o bonezinho da Nova Sul. Deixa eu tomar um cafezinho da Nova Sul, que é diário também. Belezinha? Deixa eu pegar uma aguinha aqui do seu campus. O Impório Luso. Muito bem! Então, ó, o transtorador, tava falando. Tem que ir pro Canindé, né? É o último jogo da rodada. A portuguesa precisa pra não ir pra Série 3. E se ela perde do Atlético, ela corre sério risco e vai pra Série 3. É só o Penapolense vencer que ela cai pra Série 3. É claro que se ela perder no Atlético e o Penapolense perder, ela permanece. Mas não vai ficar dependendo dos outros, né? Tem que depender só da gente. Então, torcedor, por favor, vai. Pega a sua camisa, pega a sua bandeira, vá até o estádio do Canindé e torcer pra Portuguesa no último jogo da temporada da 2. Tá bom? Pelo menos umas 5 mil pessoas lá dá pra fazer uma pressãozinha legal. Porque o hábito fica na pressão, né, meu? O hábito fica na pressão. E a arbitragem, a gente não quer que a arbitragem ajuda, gente. Já não atrapalhando, tá bom demais. Entendeu? Então, beleza pura. Todos os caminhos levam pro Canindé, ó. Todo torcedor vai repetir o time. O Anderson vai repetir o time que venceu o Muto Poranhense por 2 a 0, com o Luiz Cardos no gol, o Cezinha na direita, o Luan Pérez na esquerda, o Tales e o Guilherme Almeida no miolo da zaga. Guilherme Almeida fez um partidaço lá em Votuporanga. O Renan e o Ferdinand dos dois volantes, o Natan e o Labartes no meio de campo, o Diego Gonçalves e o Tocantins, o artilheiro da Lusa, joga hoje no estádio do Canindé. Tomara que ele permaneça pra Série A3 e pra Copa do Brasil, né? Vamos torcer pra que isso aconteça. Não sei como foi o contrato do Tocantins, mas tomara que tenha sido isso, pra Série C do Brasileiro e também venha pra disputar também a Copa do Brasil pra Portuguesa que começa já dia 13 de abril jogando lá em Piauí, lá no Piauí, né? Pegar a camisa, o bonezinho da Portuguesa aqui, você pode chegar na lojinha da Dona Emília, comprar esse boneco lá na Dona Emília, comprar o bonezinho, todo mundo de bonezinho lá no estádio do Canindé, realmente pra fazer aquela festa, empurrar o time da Portuguesa, torcedor, o jogador perceber que tem o apoio da torcida, né? Porque aí eles correram demais contra o outro poranhense, vai correr demais contra o atleta de Sorocaba que tem que vencer, a Portuguesa tem que vencer esse último jogo. E vencendo o último jogo, aí não quero nem saber o que aconteceu lá em Penápolis, na Cochinchina, que aí o português escapa e sapa-se do rebaixamento. Recado pra você da Rota do Azeite, traz os montes Brasil, Portugal, hein? O Vitão é o presidente do Brasil e a Água Viva centralizou todo na Água Viva. Você liga lá pra 29572768, lá na padaria Água Viva, e aí o Vitinho, Gustavo, monta o display pra você, vai montar o display pra você. Legal? E aí você vai realmente ter o display montado na Rota Brasil-Portugal com os melhores vinhos das encostas de Portugal. Legal? O tom de mirondela, azeite narciso, virgem extra, amaceno de cavaleiros, então os melhores da Rota do Azeite estão na Rota do Azeite, traz os montes Brasil-Portugal, Portugal-Brasil. E aí o Vitinho vai montar a estande pra você na sua padaria, pra você fazer parte dessa Rota do Azeite, como faz parte o Maré da Rio Douro, como faz parte a Eurovilha, do Chico Bacalhau, e vários lugares aí a Rota do Azeite, né? Certo? E continua a vodka, a Gold Tube. O pessoal tá me ligando aí bastante, pra saber como é que faz pra colocar a vodka prontinha pra balada, geladinha, a vodka Gold Tube, em tubo, né? Vodka em tubo prontinha pra beber. É só você ligar, falar comigo, vai ter a estande lá, display lá no seu, seu estabelecimento pra você, essa vodka prontinha pra beber, aqui a vodka Gold Tube. Agora vem em tubo, isso que é Gold Tube, né? Vem em tubo agora, a vodka prontinha pra você saborear. Legal? Deixa eu colocar agora aqui o boné da Marianto, indústria de panificação, certo? E chamar mais uma vez o torcedor, torcedor, todos os caminhos levam ao estádio do Canindé, hein? Todos, hein? Tá bom? E ó, e atenção, hein? Você vai ouvir pela FM 107,9 na Rádio Tropical e ontem estreou o programa lá do Alexandre Barros da Equipe Líder na Rádio Tropical FM 107,9 muita gente não sabia mas tá aí agora fica sabendo então 107,9 FM e claro que a 220 a Rádio 220 da Web vai retransmitir todos os jogos da Portuguesa o programa não, torcedor mas os jogos sim, os jogos você pode colocar na 220 lá que vai tá o jogo lá da Portuguesa com certeza o jogo da Portuguesa estará sendo transmitido pela 220 tá bom? Beleza então? Então, pega a sua família pega a sua camisa pega a sua bandeira e vamos para o estádio do Canindé até o seu Antônio da Mariana que faz tempo que não vai no Canindé tá meio desgostoso com a Portuguesa disse que vai amanhã no estádio do Canindé pra acompanhar a Portuguesa contra o time do Atlético de Sorocaba certo? Andei falando Atlético Goianense aí mas fui traído pelo subconsciente em função da Série C né? Vai começar já a Portuguesa estreia contra o Macaé na Série C vai jogar contra a Mogi Mirim e ela vai jogar contra o Ipiranga de Enexim Juventude de Caxias do Sul é contra o Guarani de Campinas de novo na Pedra do Sapato da Portuguesa então a Copa do Brasileiro Campeonato Brasileiro da Série C também tá aí prontinho pra ser jogado beleza? então gente então ó Leite GG é bom pra mim e bom pra você hein? Leite GG é bom pra mim e bom pra você tem uma novidade hein? vem aí o achocolatado pantalate tem o achocolatado aqui demais e agora vem o achocolatado pantalate o iogurte da GG que é sabor baunilha morango e também coco três sabores pra você em garrafinha de 180ml e de 900ml certo? bom aqui ela ouviu o torcedor cantando o hino da portuguesa lá no Carindel torcida tem que cantar o hino da portuguesa lá no Carindel ó ó portuguesa vamos a luta ó campeões a me brilhar os seus vazões é sua bandeira verde encarnada que é a luz da sua jornada vitória é a certeza da sua força e tradição em campo ó portuguesa pra nós é sempre o time campeão que beleza vamos todos os caminhos levam ao estádio do Canindé todos os caminhos levam ao estádio do Canindé e a Lusa hoje precisa do seu apoio com certeza a portuguesa precisa da sua força porque hoje é fatal pra Lusa gente hoje é o jogo da permanência é o jogo da permanência da Lusa então olha pensamento do dia não poderia ser diferente certo lembre-se ó o passarinho quando ele está vivo ele come as formigas mas quando o passarinho morre são as formigas que o come certo então o tempo é implacável tanto implacável que uma árvore você faz um milhão de fósforos e basta apenas um fósforo pra incendiar um milhão de árvores então por gentileza cuidado com o poder cuidado com o comando porque você quer ver quer conhecer uma pessoa dá o poder pra ela a portuguesa está à deriva sem presidente por enquanto mas o Marco Antônio Teixeira Duarte aliás o Orlando o Leandro Teixeira Duarte que é o neto do Oswaldo Teixeira Duarte filho do Marco Antônio Teixeira Duarte é que está no comando porque ele é o presidente do conselho da portuguesa então a Nau Lusitana segue em mares nunca dantes navegados toma rumo viu Nau Lusitana a Nau Lusitana e a Nau Lusitana e a Nau Lusitana